Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Estou entrando no Bugmazing Que aqui vai ter uns bichos fortes provavelmente Que é o caminho para entrar no servidor Amaterasu Alguns episódios atrás eu consegui esse golpe sensacional do Grappler Amon E provavelmente eu vou usar bastante Até acabar em a mana e eu ter que sustentar uma porrada mesmo Porque os bichos daqui são fortes Vamos fugir Caralho Filho da puta Tudo bem Então provavelmente aqui vai ter muito Corizamon Repetitivo Ah que bom nem mal Menos mal Morre Play E tipo não falta muito para eu chegar Com o Grappler Amon Com o Grappler Amon Level 99 Quando eu fizer isso eu não sei nem o que eu vou fazer sinceramente Ah Então tem essa escada aqui Que é depois que você vai para ela Primeiro né eu vou dar uma olhada o que tem aqui ao redor Dar uma explorada legal para pegar todos os ilhas que tiver Olha Que mais tem por aqui Ué Tem caminho sem... Nem sabia disso não Caraca tem ao a por aqui Sabia que teria não Não sabia que teria não Ei você sa... Ei de onde você veio criança? Onde é a saída? Eu não sou onde o que é o que Existem escadas invisíveis também Aqui é uma merda Ah achei que queria me atacar Mas não é outra coisa Só falou que tem escadas invisíveis Isso eu já sabia já E caralho Shiny Amon Não posso nem mais usar o Eu posso usar esse aqui Como é que vai esse golpe? Esse golpe é bom Como é que vai esse golpe? Esse golpe é bom Como é que vai esse golpe? Esse golpe é bom Tá vamos lá acho que dá uma corradinha e vai matar ele Matou Hum Hum Ganhei Nt Proxy O que que faz? O que que isso faz? É técnica? Não, é status Usa... Oh, isso aqui é legal Então Vou botar um de cada Será que tem de Tem uma coisa interessante? Tem nada interessante aqui 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 Não sei se tem mais de uma escada, talvez ela seja a única. Eu vou usar um Life Plug nele mais pelo NP do que pelo HP. O idiota, o que você está fazendo idiota? O que você está sendo idiota? Que isso? Uma hit kill no soco. A gente chamando de idiota. Você sabia muito bem o que você estava fazendo. Você estava no auge da sua ciência. Deve ser por aqui mesmo que não houve nada que indicasse que tivesse outra escada invisível para me atormentar. Mas agora eu já estou aqui por esse caminho. Para o partilho até em cima. Para fazer andar mais, acabar tendo com esses desgraçados. Um level 28 com o Kunemon. Ah, deve ser por aqui então. Talvez tenha mais idiota aí para ver, mas não estou interessado nessa paleta. Eita. Ah, um terremoto de novo. Terremoto de novo. Terremoto de novo. Cacepada. Olha a carinha dele que é da porra. Eu estava certo. Esse é o Kunemon. O terremoto de novo. O terremoto foi causado por ele fazendo buracos. Apenas observe. Eu vou vencer você dessa vez. É que da última vez ele fugiu no finalzinho. Será que ele está mais forte? Eita, senão eu vou morrer muito rápido com ele. Vamos lá no nome do Cyclone Turbine. Eita. 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 Porra, defendeu dois, dois, três golpes. Isso. Hum. Isso vai dar bom não. Ah, vou usar outro. Meu último ataque, provavelmente eu vou morrer agora. Tira a dama. Mais uma vez ele defendeu dois e três golpes. Então, voo de Magnano de Amon. Ele precisou upar mais do que o outro. Ah, ele está bem rápido. Eita. Pô, eu vou tentar ficar um blaster, então. Provavelmente eu fiquei. É. Vou tentar ficar um blaster. Fiquei. Muito bom. Mas eu não acho meio bizarro esse bicho aí. Ele vai liberar. Eu vou liberar ele. Quando chegar ao patamon level 40. Se eu não me engano. É uma possibilidade. Ah. O que adiantou então ficar blaster? Ah, vai. Usou o set inferno ali. Não sei. Não sei. Não sei. O que adiantou? Ah, ele desceu em dentro, filho da puta. Tá bom né, vamos de guarda a mão então, já vou começar para garantir que eu não vou morrer. Vamos usar um life disc, tá, o que eu posso usar de bom? Bom, porrada. Puta que pariu, ele defende muito, que coisa chaca mano. É, ouviu mão, ouviu mão, agora eu não sei ficar, morreu já. Pô, o mamão tá na merda. Vou tentar botar o Nag no Hegemon de novo. Eu não sabia que ele seria tão forte assim. Aí de Mega Tornada. Aí ele vai pegar. Aí 157 de dano. Mais um golpe né. Ah, velocidade, peraí não vai me atacar. Aí eu vou poder atacar no próximo round. O Blasted vai fazer pouca diferença nenhuma na minha. Caralho, não para de me defender. Caralho, não para de me defender. Caralho, não para de me defender. Vamos usar o Hammer Rush. Vamos bater. Espero que eu não tire muito. É, achei que eu seria rápido o suficiente para ele não ter dois rounds para bater mais. Se não, é, vou usar então o Revaille agora. Porque o meu plano era, ele me dar um dano, bastante dano e eu usar o negócio para recarregar boa parte da minha vida e da minha mana. Só que ele não bateu tanto quanto eu achei que ele bateria. Itens de novo. É, Life Plus. Fica sem mana não, filho da puta. Bem, eu acho que se eu usar esse golpe eu não morro no próximo round. Eu acho que talvez alguém. Eu acertei o 2, bom. Não sei como pegar a porrada nenhuma nenhuma que pegar a porrada dele em baixo. A porrada dele bate, sem ser. É. Vamos rezar para Deus. Ah, você vai ficar todo mundo vivo, entendeu? Se ele ia rezar para Deus, você vai ficar todo mundo vivo. Ah! Ah! Ficou muito perto. Corio fruto. A pouco. Defendeu. Vamos lá. Mas fora do que eu adoro. É Mercy-Wx. Ah! acertou matou, ela tá achando caralho, 553 da primeira vez não bateu tanto assim não, só porque não era o último golpe agora eu posso carregar a técnica mega tornado, mas eu já podia né o Agouron também subiu de level, muito bom, muito legal, muito feliz é, eu venci o Bugmon o buraco apenas continua, talvez ele vá para o servidor amateurazo, bem vamos descobrir vou pular agora, ou a outra parte do bug mesmo cara eu não sei se eu não enfrentei ele aqui não ah não, foi por aqui mesmo, então é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui no próximo vídeo eu vou estar continuando seguindo esse caminho aqui no MazePitch e se fodeu com a mão, então é isso, até o próximo vídeo, é nóis e aí